Pensando bem, vocês se merecem E mais a sua história não vai acabar bem Pois é que se faz, é que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu já vou ligar pra ela Para a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô, tô tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar se foi divertido Eu me traí, cala a boca pois estava aqui Quando ele sim, me falou da lingerie Eu comprei pra ti, o tanto que eu te dei E te confiei, mas hoje que eu errei Ingrata Pensando bem, vocês se merecem E mais a sua história não vai acabar bem Pois é que se faz, é que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu já vou ligar pra ela Para a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô, tô tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar se foi divertido Eu me traí, cala a boca pois estava aqui Quando ele sim, me falou da lingerie Que eu comprei pra ti, o tanto que eu te dei E te confiei, mas hoje que eu errei Ingrata Música Ela só quer encontrar um coração partido Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que estou no meu peito pra ela Juntar a minha tapa com a panela dela Temperar a nossa vida ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido tirar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, cela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, cela com beijo Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido tirar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, cela com beijo Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, cela com beijo E diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho E diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Vamos botar pra diluir isso aí, papai! E o forro não deseja pra quê? O meu cavalo é estranho O meu chapéu é estranho E minha bota é estranha Minha roupa é estranha Minha saída é estranha Minha carreira é estranha Minha puxada é estranha E o boi vai rolar Olha que diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho E diferente não, estranho E toda vaquejada eu E diferente não, estranho E diferente não, estranho E todo final de semana ela deixa eu parar Olha que diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho E diferente não, estranho E diferente não, estranho O meu cavalo é estranho O meu cavalo é estranho O meu chapéu é estranho E minha bota é estranha Minha roupa é estranha Minha saída é estranha Minha carreira é estranha Minha puxada é estranha E o boi vai rolar E diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Indiferente não, estranho, e toda vaquejada eu ganho Indiferente não, estranho, e toda vaquejada eu ganho Indiferente não, estranho, diferente não, estranho Música Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Dá queda em boi pesado, destralar o mocotó Dança de rosto golado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira o gosto com batom Tem porró, marcando o pé, a dama do sol do sol Ei, 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 boiada Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos essa, eu não troco por nada Ei, 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 boiada Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos essa, eu não troco por nada Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Dá queda em boi pesado, destralar o mocotó Dança de rosto golado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira o gosto com batom Tem porró, marcando o pé, a dama do sol do sol Ei, 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 boiada Zelo, cavalo, vaqueiro, começou a vaqueiada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Olha, eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr bom e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaqueiada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaqueiada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaqueiada e depois ela Olha, eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr bom e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaqueiada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaqueiada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaqueiada e depois ela Vamos falar de amor É o forro são o deserto de vaqueira E tá ficando incontrolável Não segurar sua mão Tá ficando insuportável Essa situação Você finge que não quer Na frente dos outros Aí eu chego junto Você não nega fogo Chega sem até covarde Da sua parte Confundir amor com amizade Que amizade é essa? Que tem beijo na boca Tem cobrança e tem ciúme Vê se cria vergonha Dessa vez assume Que amor Que amizade é essa? Que tem beijo na boca Tem cobrança e tem ciúme Vê se cria vergonha Dessa vez assume Que amor Que amor Quero ver se tem coragem Pra dizer bem alto Que amor Que amor Me assume pra cidade Que o resto eu faço Tá ficando incontrolável Não segurar sua mão Tá ficando insuportável Essa situação Você finge que não quer Na frente dos outros Aí eu chego junto Você não nega fogo Chega sem até covarde Da sua parte Confundir amor com amizade Que amizade é essa? Que tem beijo na boca Tem cobrança e tem ciúme Vê se cria vergonha Dessa vez assume Que amor Que amor Que amizade é essa? Que tem beijo na boca Tem cobrança e tem ciúme Vê se cria vergonha Dessa vez assume Que amor Que amor Quero ver se tem coragem Pra dizer bem alto Que amor Que amor Me assume pra cidade Que o resto eu faço Falou pra mim Chegou o doutorzinho Falou pra mim Chegou o doutorzinho Malou pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho E papazinho Foi o meu pai Que me quis assim Desmantelado E raparigueirinho A minha fama Agora aumentou Sou conhecido como Filho do doutor Foi o meu pai Que me quis assim Desmantelado E raparigueirinho A minha fama Agora aumentou Sou conhecido como Filho do doutor Aonde eu chego É assédio Noite e dia No meio da putaria O doutorzinho Estourou Todo arrumado Só com as top Do meu lado Sou vaqueiro A fama Aonde eu chego Tem alô O alô pra mim Chegou o doutorzinho O alô pra mim Chegou o doutorzinho O alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como Filho de papazinho O alô pra mim Chegou o doutorzinho O alô pra mim Chegou o doutorzinho O alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como Filho de papazinho Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é assédio Noite e dia no meio da putaria O doutorzinho estourou Todo arrumado, só com as tops do meu lado Sou vaqueiro afamado Aonde eu chego é alô Valor pra mim, chegou o doutorzinho Valor pra mim, chegou o doutorzinho Valor pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Valor pra mim, chegou o doutorzinho Valor pra mim, chegou o doutorzinho Valor pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Valor pra mim, chegou o doutorzinho Valor pra mim, chegou o doutorzinho Só jogando laço, só jogando laço Levanta a mulherada pra visitar meu pato Só jogando laço, só jogando laço Levanta a mulherada pra visitar meu pato Joga na pegada do vaqueiro, papá Mulher bonita e gostosa, tô derrubando na cama Vaqueiro bonito e novo, mostrando quem mandar O meu cavalo que é quatro por quatro Todo dia avisa que o vaqueiro tá estourado Avisa que o vaqueiro tá estourado Avisa que o vaqueiro tá Só jogando laço, só jogando laço Levanta a mulherada pra visitar meu pato Só jogando laço, só jogando laço Levando a mulherada pra visitar meu pato Só jogando laço, só jogando laço Levando a mulherada pra visitar meu pato Levando a mulherada pra visitar meu pato Mulher bonita e gostosa, tô derrubando na cama Mulher bonita e gostosa, tô derrubando na cama Vaqueiro bonito e novo, mostrando quem mandar O meu cavalo que é quatro por quatro Todo dia avisa que o vaqueiro tá estourado Avisa que o vaqueiro tá estourado Avisa que o vaqueiro tá Só jogando laço, só jogando laço Levando a mulherada pra visitar meu pato Só jogando laço, só jogando laço Levando a mulherada pra visitar meu pato Só jogando laço, só jogando laço Levando a mulherada pra visitar meu pato Só jogando laço, só jogando laço Levando a mulherada pra visitar meu pato A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Sem um litro secar, traga a cerveja de lata A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu nóis, só ela quem desata Cavalo pra corregada e carro pra passear Boca de mulher bonita, foi feita pra beijar A cana faz a cachaça, que é pra gente tomar E a mulher do gado é pro vaqueiro namorar A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Sem um litro secar, traga a cerveja de lata A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu nóis, só ela quem desata Espalha o areião e vamos marcar de carro E manda correr boi que o vaqueiro tá no grau É munheca pesada, é garrote no chão E a comissão dizendo se o boi valeu ou não Espalha o areião e vamos marcar de carro E manda correr boi que o vaqueiro tá no grau É munheca pesada, é garrote no chão É a comissão dizendo se o boi valeu ou não A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Sem um litro secar, traga a cerveja de lata A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu nóis, só ela quem desata A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Sem um litro secar, traga a cerveja de lata A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu nóis, só ela quem desata Música Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara o batisteira que o boi já vai sair No nordeste a vaquejada é o esporte que a gente ama Derrubando o boi na faixa e depois o lé na cama Música Tudo acabou mas ela fica me ligando Na madrugada fica só me incomodando Mandando mensagem pro meu celular Já desliguei pra ela não me rastrear Mas não tem jeito, suas amigas tão aqui Eu tô bebendo e elas olhando pra mim Ela pensa que eu tô enabalado E na verdade ela tá desinformada E quer saber aonde eu tô Eu tô na vaquejada Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara a batisteira que o boi já vai sair No nordeste a vaquejada é o esporte que a gente ama Derrubando o boi na faixa e depois o lé na cama Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara a batisteira que o boi já vai sair No nordeste a vaquejada é o esporte que a gente ama Derrubando o boi na faixa e depois o lé na cama Tudo acabou mas ela fica me ligando Na madrugada fica só me incomodando Mandando mensagem pro meu celular Já desliguei pra ela não me rastrear Mas não tem jeito, suas amigas tão aqui Eu tô bebendo e elas olhando pra mim Ela pensa que eu tô enabalado E na verdade ela tá desinformada E quer saber aonde eu tô Eu tô na vaquejada Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara a batisteira que o boi já vai sair No nordeste a vaquejada é o esporte que a gente ama Derrubando o boi na faixa e depois o lé na cama Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara a batisteira que o boi já vai sair No nordeste a vaquejada é o esporte que a gente ama Derrubando o boi na faixa e depois o lé na cama Eu tô te enabas Eu tô te enabas Eu tô te enabas Interior, fazenda, na praia uma cobertura Tenho um cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Galantei a dor, mas todo inteligente Interior, fazenda, na praia uma cobertura Tenho um cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Galantei a dor, mas todo inteligente Na fazenda de cavalo, nas cidades de jaguar Sou do sertão e vou cantar Mas todo inteligente, mas todo inteligente Cheiroso e gostoso e na cama eu boto é quente Mas todo inteligente, mas todo inteligente Cheiroso e gostoso e na cama eu boto é quente Mas todo inteligente, mas todo inteligente Cheiroso e gostoso e na cama eu boto é quente Mas todo inteligente, mas todo inteligente Galantei a dor, mas todo inteligente Interior, fazenda, na praia uma cobertura Tenho um cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Galantei a dor, mas todo inteligente E na fazenda de cavalo, nas cidades de jaguar Sou do sertão e vou cantar Mas todo inteligente, mas todo inteligente Cheiroso e gostoso e na cama eu boto é quente Mas todo inteligente, mas todo inteligente Cheiroso e gostoso e na cama eu boto é quente Desejo de vaqueiro é ter boi pra derrubar É minha mulher bonita, o seu não me gritar É mexendo o bobozão e sacudindo o cabelo Isso aqui é porração, é com pegada de vaqueiro A carreta tá parada, o paredão tá ligado Tem vaqueiro pra caramba, tem mulher pra todo lado Tem cachaça, tem uísque, água de coco bem gelada Tem vaqueiro enchei na cara e muita mulher assanhada Desejo de vaqueiro é ter boi pra derrubar É minha mulher bonita, o seu não me gritar É mexendo o bobozão e sacudindo o cabelo Isso aqui é porração, é com pegada de vaqueiro Desejo de vaqueiro é ter boi pra derrubar É minha mulher bonita, o seu não me gritar É mexendo o bobozão e sacudindo o cabelo Isso aqui é porração, é com pegada de vaqueiro Desejo de vaqueiro é ter boi pra derrubar É minha mulher bonita, o seu não me gritar É mexendo o bobozão e sacudindo o cabelo Isso aqui é porração, é com pegada de vaqueiro Desejo de vaqueiro é ter boi pra derrubar É minha mulher bonita, o seu não me gritar É mexendo o bobozão e sacudindo o cabelo Isso aqui é porração, é com pegada de vaqueiro Desejo de vaqueiro é ter boi pra derrubar É minha mulher bonita, o seu não me gritar É mexendo o bobozão e sacudindo o cabelo Isso aqui é porração, é com pegada de vaqueiro Desejo de vaqueiro é ter boi pra derrubar É minha mulher bonita, o seu não me gritar É mexendo o bobozão e sacudindo o cabelo Isso aqui é porração, é com pegada de vaqueiro Desejo de vaqueiro é ter boi pra derrubar É minha mulher bonita, o seu não me gritar É mexendo o bobozão e sacudindo o cabelo Isso aqui é porração, é com pegada de vaqueiro Desejo de vaqueiro é ter boi pra derrubar É minha mulher bonita, o seu não me gritar É mexendo o bobozão e sacudindo o cabelo Isso aqui é porração, é com pegada de vaqueiro